Bom dia, segunda-feira, estamos aqui para começar mais uma semana no shopping, porque a gente está indo na academia. Viemos na academia. É, viemos uns 5 dias essa semana passada e já começamos bem essa semana também. E hoje foi bem diferente, ó, você está vendo que a tua descabelada mais é normal? A gente veio de moto, aí sempre está vindo a pé, mas como a gente tem um compromisso, eu tenho um compromisso daqui a pouco, a gente precisa ser rápido. Aí a gente veio de moto. Depois de 5 anos a gente andou numa moto, né? Eu só sei o que era mal, tem isso aí que eu tenho de moto. Confesso que eu fiquei com medo de fazer cagada, mas tudo certo, né? Tudo certo, chegamos bem. Chegamos bem, eu dirigi bem. Dirigi, nota 8. A rotatória eu fiz igual um engessado, um cara engessado, mas tá bom, vamos para a academia agora. E aí, olha, a gente só queria uma casquinha. E eu nem respondi, você respondeu? E aí ele só vai comprar uma coisa. A Bá foi me pegar lá no shopping, eu já estava comendo e bebendo. Né, Bá, você veio buscar? Sim, tive que ir buscar lá na portinha. Na portinha, agora a gente está aqui na minha mãe, que é dia da massagem dela. Só que ela já está atendendo, ó. Aí a gente vai abrir o portão e vamos ver se os cachorros vão vir. Estão vindo. Estão vindo, estão vindo? Tranquil, tranquil. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Dólar, porque a gente sabe que o real tem muita variação em ocelação e o dólar é uma renda mais estável. Então a gente precisa entender também o conceito de média dia. O que é média dia? Média dia, tem dia que a Maria vai fazer voluntariado de dinheiro e ela não vai gastar um centavo. Você está bem. Então o custo dela naquele dia é de zero reais. Mas tem dia que você... Hoje é terça-feira, voltamos da academia agora há pouco E eu fiz esse omelete pra mim Tipo, ó, eu coloquei azeitona, palmito, tomate, cebola E óbvio, ovo E aqui é rapidez, tá ligado? Vai fazer tipo um lanchão Depois que a gente voltou da academia A gente ficou estudando um pouco, lendo os negócios e tal E agora eu tô esperando o menino que vai vir comprar a bolsa Uma bolsa que eu vendi Era pra ele estar chegando aqui há pouco E a gente vai comemorar Meus sogros fizeram 30 anos de casado ontem, dia 6 E a gente vai sair pra jantar E a gente não tem muita ideia do que fazer Aí tá tendo o show do Queen Cover Eu vou explicar isso daqui a pouco Quando eu estiver com o Luiz eu estiver arrumado Arrumado Como eu ia falando A gente vai no shopping, que é aqui pertinho Na rua praticamente, mas tem que dar a volta e pá Pra assistir a apresentação do Queen Cover É uma banda E como eles fizeram 30 anos de casado Ontem eles queriam jantar Aí a gente juntou hoje Porque é uma banda que nós quatro gostamos Então vai ser tipo música agradável e tal E lá no shopping, cada um come o que come também Então a gente tá indo pra agora E eu vou mostrar o que a gente comeu pra vocês O que você tá fazendo aí? Eu tô num limãozinho Eu tô num limãozinho? Você também come limãozinho? Ó Oi gente, tudo certo com vocês? Hoje é quarta-feira, isso mesmo E foi um dia muito corrido A gente acordou A gente teve que ir lá na minha mãe Que aconteceu um negócio chato com ela E hackear o Instagram dela Então a gente correu pra já Arrumar a autenticação de Deus A todas as outras redes sociais E tamo tentando recuperar a senha dela Mas Pela gente vai ter que denunciar e derrubar mesmo Depois disso a gente estudou um pouco Fez algumas coisas nossas Fomos pra academia E aqui que ela estou? Eu de banho tomado A Barretens pelo banho embaixo Ela fez hot dog Pra mim é com cenoura, né? Porque como eu não como salsicha E eu estou indo lá comer agora Eu vou mostrar pra vocês Mas eu tinha que dar essa Boa noite, né? E hoje tem o terceiro jogo Da NBA Finals E obviamente Vai dar Golden State Em Boston Com o show do Stephen Curry Obviamente, né? Deixa eu mostrar pra vocês Ali é a minha cenourinha Deixa eu ver aqui, bá Aqui é a salsicha mesmo Aqui é a salsicha Então vamos montar Só que hoje não tem purê Hoje não tem purê? Não Hoje não é hot dog paulista Não é paulista hoje Não, vamos comer o que tem E vamos assistir Masterchef Isso Bom, vocês lembram que semana No vídeo passado Eu falei pra vocês Que eu ia descascar E a gente ia fazer o pedido E tal E a gente parou Porque a gente ficou com preguiça Agora eu vou continuar É só esse, hein? Que a gente tem que fazer Depois que o pedido for realizado A gente faz o outro Vamos lá Bom, depois de duas horas Eu mostrei como está ficando O resultado lá no Instagram Mas, ó Não está mudando quase nada Só tirei essa parte aqui Ainda falta bastante Para tirar Mas, enfim, gente Hoje eu só fiz isso Aí eu resolvi um negócio Para minha mãe Ah, estou resolvendo um negócio Que eu falei para vocês ontem Que essa grana dela foi invadida A gente vai resolver isso também Daqui a pouco Ela está passando aqui Na Casa dos Meus Sogros Para a gente Com continuidade Para tentar recuperar Acho que vai dar certo E a gente só foi na academia Mas, gente Tipo Eu não gosto da academia Tá ligado? Tipo Ai, meu Deus Ai, sinto falta de um treino Tá ligado? Mas eu já falei isso Acho que falei mais no início Não sei se eu já falei aqui Eu sou ansioso Tenho TDAH Tenho Tenho depressão Tenho uns bagulho aí Mas Nada que eu fique, tipo Me martirizando por isso, sabe? E eu Sempre Tipo A psicóloga já me falou Pessoas já me falaram Que tipo Atividade física ajuda e tal E eu fiz isso no Japão, né? Porque Para ver se realmente ajudava e tal E, mano Ajudava porque É muito difícil Para uma pessoa como eu Ir, sei lá Jogar um lixo na rua, tá ligado? Estender uma roupa no varal Umas paradas assim, sabe? Depois que a gente voltou para cá A gente estava sempre Com a cabeça Tipo Fazendo coisas Fazendo coisas Fazendo coisas E estava, tipo Da hora, tá ligado? Só que daí Começou a chegar em uma parte De um tempo, assim Que minha vida, tipo Começou a me dar Umas crises de ansiedade e tal E a gente foi para a academia de novo Meu Maravilhoso, assim Tipo Eu estou Ficando mais Menos ansioso Não é mais nada Menos ansioso E está me ajudando bastante E, sei lá, né, mano Se isso der algum reflexo No meu corpo Eu talvez fico feliz A minha autoestima Talvez agradeça Mas é por isso Que a gente está fazendo academia Não Que eu amo o bagulho Mas, por enquanto Está sendo bom Para a minha cabeça Principalmente E eu só Senti essa vontade De compartilhar Não pensei Nunca caso pensado Em falar nada Aqui para vocês Mas eu peguei o celular Aqui agora E eu abri o meu coração Do nada A noite A noite, quinta-feira A gente não fez nada Hoje, né, bar A gente ia fazer Alguma coisa Tipo De bar Alguma coisa Assim Mas a gente resolveu Acabou com o caldo da chuva Não fazendo nada O clima está horrível E o Gui arrumou o nosso Mac Então o vídeo que não saiu Semana passada É por conta disso E aí agora Que a gente vai ter Um computador arrumadinho Ainda bem, né Bonitinho Aí sim Então a gente vai conseguir Fazer mais vídeos E vocês não esperam Por esperar Que novidades estão por vir Novidades novas Estão para acontecer É, vamos ver Vai ser bem legal Viemos trazer a doentinha Aqui no UPA Porque ela está doente Ela precisa ver o que que é Vamos ver se a gente consegue Fazer um teste Alguma coisa, né É, vamos ver se a gente consegue Fazer um teste E pega remédio forte Mas ela está A pura cara da derrota Gente, acordei Não recomendo Mentira, nem dormi A gente voltou de lá Ela está deitada lá Descansando E foi bem rápido O atendimento foi muito bom Ela tomou uma injeção forte Aí agora ela está Com o meu filho Ela está lá descansando Mas eu acho que ela vai melhorar E a gente tem uns compromissos Para fazer no final de semana Então Eu estou torcendo Para que ela melhore Agora eu estou indo ali na portaria Que eu vou pegar uma encomenda Que chegou E a tarde eu vou fazer O cabelo Vou cortar o cabelo E fazer a barba No fael Finalmente eu vou conseguir mostrar O fael para vocês Em vídeo E é o melhor nosso Corta bem pra caralho Aí que milagre acontece, hein Tá? E aí E aí Finalizado, pai. Muito obrigado, viu? Tamo junto, valeu, pai. Até semana que vem, hein? Esquece. Obrigado. Tadinho. E pra janta de hoje, pra assistir o jogo, o que que é isso aqui, Bá? É um calzone. Um calzone, vamos comer. Bom dia, hoje é domingo. Eu acho que a gente não gravou nada nos últimos dias, mas tudo bem. Não, porque eu não tô acordando. É, ontem foi um dia muito gostoso, mas eu acabei não gravando nada. E daqui a pouco a gente vai no aniversário, né, Bá? E depois a gente vai no show do Jonga. Tem o show do teto também, e o show de pagode, pra gente ser interessado no Jonga. Hoje em dia os namorados, felizes e os namorados, gente, é um gordo. E depois de oito anos, até pra mais, e estamos aonde, Vitória? No Gordo. No Gordo. Vemos pra cá, pro Gordo, o Igor está tentando estacionar. A gente vem aproveitar, vai ter show do Jonga, do teto, e tudo mais. Foi bala mesmo. Legal, legal, tá bom? Tá bom? Vamos no Gordo, o show do Dijonga. Dijonga. Vamos lá. Nós saímos daqui, o nosso carro estava lá no último estacionamento e o carro do pote estava aqui. Aí na hora que nós estávamos indo embora, a gente trombou o pote dentro do carro. O meu irmão está com aquelas calçadinhas, sabe esses botãozinhos de calçadinha? Nossa, ei! Ele pulou por cima do capô do carro do pote, só pulou tipo o James Bond. Caraca, o Starbucks abre. Ah, beleza. 3 horas, né? Caralho? Ah, eu não espero não, não espero não. O Japão abre 7 horas, 6 e meia, acho. Eu sei também. Da noite? Eu sei por causa do gordo, do carnatal que a gente passou aqui, está aberto. Porque eu ia trabalhar na 11 horas, só tomando um café no McDonald's. Ah, dinheiro. O primeiro cara a sair aqui é o cara mais lindo do rolê. Pô, você queria que eu fosse rápido? Pô, por que você bateu no carro, meu? Hã? Na hora que eu estava entregando o papelzinho, É o carro, o carro, o carro, o carro. E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Então, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que tenham gostado. Espero que tenham dado algumas risadas. Que tenham gostado de ver algumas coisas da nossa vida. Se inscreve no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti